Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário que 300 emissoras de rádio já terão publicado na manhã de hoje, neste 27 de dezembro, terça-feira. Eu peço que você se una a nós, inscreva-se e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário de hoje. Bom dia. Semana passada eu falei aqui da preocupação dos prefeitos com a possibilidade de revogar, entre muitas coisas, já no primeiro dia do novo governo, revogar as escolas cívico-militares, que tanto tem ajudado a segurança, o combate às drogas, a calma em muitos lugares do Brasil. Jovens que vão para lá, aprendem a disciplina, a respeitar as leis, a ter valores e a ficar longe do traficante. Bom, hoje eu vou mostrar outra preocupação. Operação acolhida lá em Roraima, que eu acho merecia o Nobel da Paz. Acolheu milhares e milhares de venezuelanos, fugidos da ditadura bolivariana, que eu acho que é um desrespeito a Simón Bolívar. Mas enfim, é o foro de São Paulo. Chávez começou com Fidel, com Lula, está lá Maduro continuando. O que vai acontecer com a Operação Acolhida? Será que vai ser desmontada uma operação de direitos humanos, de caridade, de amor ao forasteiro, ao estrangeiro que chega, ao samaritano que está entrando? É isso. E arranjar lugar para toda essa gente como nós temos feito. É uma preocupação muito grande. Vai ter aí um ministro de direitos humanos, o Silvio Almeida. Tomara que ele cuide disso. Cuide disso e cuide também de gente que está sendo presa no Brasil, como aconteceu agora, mais um jornalista, um humorista, por expressar a opinião. De um assunto que, se fosse calúnia, injúria ou difamação, é um assunto de primeira instância, de código penal, de ministério público avaliar se denuncia ou não denuncia, que não requer prisão em flagrante, enfim, ou prisão imediata, ou prisão preventiva, seja lá o que for. Mas nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. É uma questão de direitos humanos. E tomara que a operação acolhida continue. Se ainda houver motivos, decorrido o tempo, para venezuelanos se abrigarem no Brasil, pelas condições aqui do nosso país. Os presos, quem quiser saber, é jornalista Oswaldo Eustáquio e o humorista Bismarck, do excelente canal Hipócritas, por terem criticado o ministro Alexandre de Moraes, de terem falado lá de ligações entre ele e Alckmin e mais um advogado, e reclamado na Corte Internacional de Direitos Humanos, das prisões arbitrárias e da falta de cumprimento de cláusulas pétreas que estão na Constituição. Eu fico pensando nas pessoas aqui no Brasil que juraram defender a Constituição e que estão só olhando como se fossem espectadores, como se estivessem em outro mundo. Está cheio aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, o presidente do Supremo, todo mundo jura cumprir a Constituição. E a gente fica esperando que cumpram o juramento, que não possam ser classificados de perjúrios. Essa é uma questão séria. Bom, o presidente Lula, o presidente eleito, está em Brasília de novo e vai ter que completar esse gigantesco ministério. Já está havendo muita reclamação de que o PT ficou com a melhor parte da partilha e os outros partidos estão esperando. A preocupação grande do futuro governo é que a eleição de 3 de outubro pôs 73% de centro e direita na Câmara e 67% de centro e direita no Senado. De Brasília, Alexandre Garcia.